Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo anterior, eu apresentei a primeira parte de uma sequência de três vídeos. Eu estou fazendo uma vila natalina. Tem bastante corte, bastante técnica ali utilizada. Eu não estou preocupado agora, nesse momento, em passar a medida, explicar o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando no vídeo com calma, procurando mostrar todos os passos possíveis. Lá no último vídeo, quando a gente finalizar, eu explico, passo as medidas, vou deixar um projeto com todas as medidas para que vocês façam. Não é uma medida padrão. Eu escolhi esse tamanho, defini esse tamanho, para que coubesse lá na minha sala, para eu poder fazer essa vila. Portanto, eu fiz do jeito que eu quis, com as medidas que eu achei melhor. E depois, claro, eu vou deixar tudo isso, vou usar, vou falar também sobre os materiais que eu utilizei, as técnicas que foram utilizadas, para que vocês consigam curtir o vídeo todo. E depois, lá no final, a gente comenta, fala sobre isso. E se for necessário, faça um outro vídeo, não só para Natal, mas isso são maquetes, serve para outras finalidades também. No mais, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza. Veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like e compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ativa o sininho, para você receber novas notificações. Lembrando a vocês, e todas as segundas-feiras e quartas-feiras em dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para o vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.